Bom pessoal, boa noite. Eu deixei dois exercícios no YouTube. Hoje eu vou fazer mais dois, tá? Que é mais ou menos o... Caso você vá fazer qualquer prova simples de álgebra linear a nível de licenciatura vai constar, tá bom? Então, hoje vamos considerar os seguintes pontos hoje, né? Hoje a gente vai abordar exercícios de núcleo e imagem e vamos abordar exercícios de alto valores e alto vetores. Então, o primeiro da série é uma transformação linear. Eu não vou mostrar aqui, mas vocês podem mostrar, mostre, tá? Vocês podem estar na prova facilmente para você mostrar que é uma transformação linear. Isso aqui eu não vou... Campeonato. Então, considere uma transformação linear que vai do R3, que a cada XYZ associa de XYZ como sendo ZXY menos Z. Então, a primeira coisa que vocês têm que tentar mostrar é que isso é uma transformação linear, tá bom? Esse ponto. Então, o item A, eu quero encontrar, determine, uma base para o núcleo. O núcleo de T. O item B, eu quero D, a imagem, D, a dimensão, desculpa, D, a dimensão, da imagem de T, tá bom? Item C, T é sobrejetora. E o item D é caracterizar o kernel e a imagem, tá? Caracterize, ou seja, encontre, né? Encontre o kernel e imagem de T. Bom, vamos fazer esse primeiro exercício. Ah, dê uma olhadinha no... Peçam para os tutores amanhã, esses dias, até que chegue perto da prova. Dê uma olhadinha, dê uma olhadinha no... Se for uma matriz, por exemplo. O que é que acontece se a gente for... Uma transformação linear em termos de matrizes. 2 por 2, tá? Matriz 2 por 2. Já ajuda, se vocês entenderem uma matriz 2 por 2, tá ótimo. Tá bom? Então, vamos fazer esse daqui, tá bom? Vamos fazer... Fazer... Esse exercício. Bem simples, tá? Bem simples. Então, solução. Vamos começar. Item A. Eu quero encontrar uma base para o núcleo. Só que quem é um núcleo? A gente sabe a definição do núcleo, né? Qual a definição do núcleo de uma transformação? São os conjuntos. V de X e... A que moram em R3. de tal forma que T aplicado a esse vetor é o 0, 0, 0. Ou seja, o vetor nulo do R3. O que é isso? Ou seja, o que é isso aqui? Isso nada mais é do que o conjunto V do R3, de tal forma que T de V... T de V eu tenho a expressão para T de V, pessoal. Quem é a expressão para T de V? Está aqui em cima. É essa daqui, ó. Z, X menos Y e menos Z é 0. Então, vamos lá. Vamos escrever. Vai ser o 0, 0, 0. Então, vamos lá. Z, X menos Y e menos Z. Isso aqui é quem? 0, 0, 0. Ora, portanto, V pertencer ao núcleo de um operador é equivalente a dizer que V é da forma X, Y, Z, que mora no R3, onde Z é 0. Observa da primeira coordenada, Z é 0 e da última também. E X menos Y é 0. O que é X menos Y ser 0? É X e X ser igual a Y. Então, quem é o núcleo? Ora, ou seja, o kernel de T, o núcleo de T, V morar no núcleo, é equivalente a dizer que V é da forma X, X, 0. Ou ainda, portanto, quem é uma base para o núcleo? O kernel de T, basta eu colocar aqui, ó, o bizu, colocar o X em evidência. 1, 1, 0. Então, o kernel de T é gerado por quem? Pelos vetores do tipo 1, 1, 0. 1, 1, 0. Tá aí. Acabou a questão. Bem simples, né? Vamos, isso aqui é o item B. Então, a questão agora é a gente saber qual a dimensão da imagem. Aí eu disse a vocês que, ó, pessoal, tem um teorema muito importante, uma propriedade muito importante, que diz o seguinte, a dimensão do espaço é igual à dimensão do kernel mais a dimensão da imagem. Tá? Então, a gente sabe que a dimensão do R3, do teorema do núcleo imagem, que a gente falou, a gente deu as propriedades, eu disse, ó, eu quero que vocês saibam aplicar. É a dimensão do kernel de T mais a dimensão da imagem de T. Ora, só que nesse caso, quem é a dimensão do R3? 3. E eu sei que a dimensão do kernel, a gente acabou de ver, que é 1. Então, me resta saber quem é a dimensão da imagem de T. Porque a dimensão do kernel é 1, porque é gerada por um único vetor. Portanto, a dimensão da imagem de T nada mais é do que 2. Tá bom? Então, agora a gente já tem a carinha do kernel, da base para o kernel, tem uma dimensão da imagem. E agora vamos ver se ela é sobrejetora. Será que essa aplicação aí é sobrejetora? Olha só, olha só. C. Quem é, nesse caso, a dimensão do espaço? A gente sabe que a dimensão do espaço do contradomínio é o R3, que é 3. E a dimensão da imagem é quanto? 2. Então, significa dizer que nem todos os elementos da imagem são iguais do contradomínio. Então, a imagem de T, ela está dentro do R3, está contido, mas não é igual ao R3. Então, logo, a função não pode ser sobrejetora. Só usando as propriedades básicas de funções que vocês aprenderam em matemática básica. Então, T não é sobrejetora, pois, observa o seguinte, a dimensão do espaço. Quem é o espaço contradomínio? Isso aqui é o R3. R. É 3. E a gente viu do item B, pelo item B, a dimensão da imagem de T é 2. Tem dimensão 2. Ou seja, a imagem de T, ela está contida, mas não é igual a todo R3. Para ser sobrejetiva, a imagem de T teria que ser o quê? Todo R3. Então, a gente teria que a transformação seria sobrejetora. Tá bom? Vocês podem fazer pela definição também, tá? Tentem fazer pela definição que eu dei nas últimas vídeos. Item D. De dado. Esboçar, caracterizar o quérnio e a imagem. O quérnio a gente já tem, mas... Olha só. O quérnio está aqui, ó. Esse rapazinho que vai aparecer aí para vocês em vermelho. A gente sabe que são dessa forma. Tá? Dessa forma. Vamos escrever o conjunto dos núcleos. Ou melhor, do núcleo de T. Então, vamos lá. A gente sabe que V pertencendo ao quérnio de T é equivalente a dizer que V é de que forma, pessoal? X, X, 0. Foi o que a gente viu, né? Isso implica dizer que o quérnio de T é gerado por quem? A gente viu que o quérnio de T é gerado por 1, 1, 0. Foi o item A. Tá? Então, vamos escrever. Quem seria o quérnio de T? O quérnio de T seria os elementos X, 0, Y, 0, Z, 0 do R, 3. Vocês podem chamar X, Y, Z. Fique à vontade. De tal forma que esses vetores são escritos como uma constante vezes os elementos que o geram, que é um, um, zero. Para algum T real. Para algum T real. Tá ok? Então, isso daí é o que é isso daí. Isso é uma reta, tá? É a reta que está contida no R3 e que passa pela origem. Porque se você pegar T igual a 0, é 0, 0, 0. Tá? Perfeito. Isso é o quérnio. O quérnio a gente já sabia, já tinha feito. Agora, e a imagem? A gente tem a definição da imagem. Além disso, vamos ver agora a imagem. A gente sabe quem é a dimensão da imagem. Quem é a dimensão da imagem? A imagem de T são os conjuntos W. É o conjunto W do R3. Tal que existe um V em R3 que vai nele. Tal que T de V é exatamente W. Ora, mas a gente sabe quem é um vetor do R3 quando eu aplico a transformação. Eu tenho a cara da transformação. Cadê a cara da transformação? Tá aqui, ó. Pega qualquer vetor do R3 que vai aparecer aí em vermelho e leva aqui. Ora, mas isso aqui eu posso colocar, ó. Esse elemento aqui para fora e esse elemento aqui para fora. O que é isso, professor? Colocar para fora. Vamos ver. Quem é esse rapazinho aqui? Quem é T de V? A gente sabe. Note que... Quem é T de V, pessoal? T de V é... Relembrando. Z, X menos Y, se não falha a memória, menos Z. Olha como é que eu posso escrever isso. Vocês concordam que isso aqui nada mais é do que Z, zero, menos Z, mais zero, X menos Y, e zero. Vocês concordam comigo? Então, a gente tem uma informação importante. A imagem... A imagem tem dimensão 2. Tá? Então, olha só. Que bacana. Coloca o Z em evidência aqui, ó. Tira o Z para fora do produto, do terno. Então, isso aqui é um... Z é um número. É um... Lembra que a gente está no trio ordenado, um terno, e cada elemento daquele mora na reta. Então, isso é um número. Eu tiro... Posso sair com ele. Então, isso é um, zero e menos um. A mesma coisa, X menos Y. X é um número real e Y é um número real. Dois números reais, a subtração é um número real. Então, posso tirar eles também. X menos Y, zero, um, zero. Olha que bacana. Então, quem seria um provável candidato para a imagem? Ora, um provável não. A imagem seria gerada, portanto, a imagem de T será gerada por dois vetores. Qual vetor? Um, zero e menos um. E, zero, um e zero. Olha que bacana. Ora, observa que esses dois vetores são LI. Tá? Então, é base para o elemento. Por que são LI, pessoal? Olha só. Esse cara aqui é um e aqui é zero. Então, não vou ter como escrever um como combinação linear do outro. Tá? Então, isso aqui é LI. Tá? LI. Perfeito. Então, quem é a imagem de T? Tá? Se você perceber, a imagem de T é gerada por esses elementos. Ou seja, é gerada, por certa forma, por um plano, tá? que passa por onde? Pelo zero, zero, zero. Tá ok, pessoal? Vocês estão vendo minha tela? Tá se movimentando a tela? Fale no chat aqui, por favor. Tá normal, né? Tá vendo a tela? Sugiro que não tá vendo a tela, sugiro sair da sala e voltar. Então, a imagem de T é o quê? São os elementos, é o plano que passa pelo ponto zero, 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 que é a origem, um, zero e menos um, e zero, um, zero. Lembra que eu tô o quê? No R2. Então, isso aqui é o... Isso aqui gera o quê? Isso aqui gera um plano. Tá? Gera um plano. Então, isso daí seria a caracterização, né? Você pode escrever a caracterização da imagem exatamente como o que tá em vermelho aí pra vocês. Isso. Termina. Uma questãozinha bem simples de imagem, de núcleo, tá bom? Tentem olhar alguma coisa relativa a matrizes, tá ok? Tá. Um outro ponto que a gente, que a gente tocou também, foi associar a uma, a uma matriz, a uma transformação, desculpe, uma matriz. uma matriz. uma, uma, uma questão muito interessante, né? É você dar uma matriz e encontrar os altos valores, tendo em mente que essa matriz está associada a uma transformação linear na base canônica, tá? Não vou nem complicar. Tá? Então, imagina que eu entrego a vocês uma matriz, uma matriz, né? Considere, considere, essa matriz, considere, como 2, 0, 0, 0, menos 3, 0, 1, 1, e menos 3. Tá? Então, vocês sabem que, considerando a base canônica, a essa matriz, existe uma transformação, tá? Então, considere essa matriz, encontre, encontre os alto valores e alto vetores associada a deixa eu chamar isso aqui de M, a matriz M. Então, solução. O que é que a gente sabe, né? Para encontrar os alto valores e os alto vetores, eu tenho que encontrar o polinômio característico da transformação. Então, vocês têm que responder a questão assim. Vamos lá. É, associado a matriz M, tá? Considerando a base canônica do R3, observe que eu estou com a matriz 3x3, a base canônica do R3, sabemos M nada mais é do que a matriz associada à transformação linear da base canônica na base canônica. Ou seja, isso daqui é a M, que eu chamei de 2, 0, 0, menos 3 e 0 e 1, 1, 3. Perfeito. Então, essa T é uma transformação que vai do R3 ao R3. Tá? Essa transformação, ela vai do R3 ao R3, na base canônica do R3. Então, vamos encontrar o polinômio característico. Primeira coisa, 1, encontrando o polinômio característico, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer. Ora, perfeito. Característico de T. Vamos encontrar os autovalores e os autovetores associados à matriz, mas essa matriz está associada à transformação. Logo, eu vou encontrar tudo relacionado ao quê? À transformação. Tá bom? Então, a gente chamou de P de T. Não me lembro se eu chamei de P de T, mas vou chamar aqui hoje de P de T. Vamos chamar P de T de X. O polinômio característico associado à matriz que associa-se a uma transformação. Tá? Perfeito. Quem é o P de T de X? A gente sabe que é o determinante de quem? Da matriz menos, menos, tá? Vamos denotar dessa forma. X e ou eu vou chamar de λ, tá? Que foi o que eu sempre denotei, eu acho, que na aula. Vamos colocar λ. Tá? Para ficar mais. Menos λ e onde quem é I? I é a matriz identidade do R3, ou seja, é a 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aí. Vamos encontrar esse determinante. Eu tenho M, eu tenho I, eu preciso encontrar os valores para λ. Perfeito. Então, isso é quem? É o determinante, né? Então, vamos para o determinante, passar aqui. é quem? M, vamos relembrar M, eu vou diminuir aqui, 2, ó, 2 menos λ, é o primeiro elemento. Menos 0 é 0, 1 menos 0 é 1. O que eu estou fazendo? Pegando 2, multiplicando λ aqui, então vai aparecer λ aqui, e pegando a diferença. O segundo, 0 menos 0 é 0, opa, aqui 0, aí agora, ah, menos 3, menos λ, e quem? 1 menos 0, que é 1. 0, 0. Agora sim, menos 3, menos, isso aqui é 3, menos 3, tá? Aqui é menos 3. Desculpa. Menos 3, menos λ. Eu quero encontrar esse determinante, tá? Aí vocês escolhem o jeito de fazer, tá bom? Como aqui eu tenho essa parte toda nula, então esse determinante nada mais é do que o produto da diagonal principal, usando as propriedades de determinante. Então isso é menos 2, menos λ, portanto, o polinome característico de T é menos 2, menos λ, menos 3, menos λ ao quadrado. Ora, perfeito. Então, igualando isso a 0, eu encontro o quê? Encontro os autovalores associados. Então isso daqui é o polinômio característico, tá? Polinômio característico. Vamos agora 2. Autovalores. Autovalores associados. Autovalores do PT. Quem são os autovalores do polinômio característico? São as raízes. Então quem são as raízes? É o elemento que eu coloco, que eu escolho com λ, de tal forma que isso dá 0, ou seja, iguala isso a 0. Então vamos igualar isso a 0. É menos 2, menos λ, menos 3, menos λ ao quadrado igual a 0. Opa! O produto de duas funções dando 0 significa dizer o quê? Que uma é 0 ou a outra é 0, tá bom? É isso? Então nesse caso, o que é que eu tenho? Então nesse caso, vocês podem encontrar as raízes aqui, tá? Se vocês fizerem o produto aqui notável, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro quadrado do segundo pelo quadrado do segundo, multiplicar, vocês vão ver que isso é uma equação de segundo grau, tá? Que tem duas raízes. Reais, né? Estou procurando real. Então, produto 0, então significa dizer que menos 2 menos λ é 0 e menos 3 menos λ é 0. Quem são os autovalores? Então os autovalores serão λ igual a quem? Menos 2. Ok? λ igual a menos 2 e λ igual a menos 3. Tá bom? λ igual a menos 3. Deixa eu só olhar aqui o polinômio característico aqui, pessoal. Não tem esse menos não, pessoal. Aqui, ó. agora sim. Então não tem esse menos, tá? Observa que é quem? 2 menos λ. Então, 2 menos λ. Tá? Agora sim. Agora, beleza. Então, 2 e menos 3. Esses são os autovalores. Perfeito. E a gente sabe que associado aos autovalores existem os autovetores. Então vamos lá. 3. Autovetores associados aos autovalores. Opa! Isso. Autovetores associados aos autovalores. Então quem é o autovetor associado ao autovalor 2? Lembra? O que é que a gente encontrou? O que é que a gente encontrou, pessoal? A gente encontrou o seguinte, né? A gente viu que a matriz associada. A gente sabe que o que é que é um autovalor, né? É que T de U é λ U. Certo? Λ são os autovalores. Ora, só que T de U eu não tenho a expressão explícita de T. Eu tenho a matriz associada, que eu posso encontrar facilmente a expressão explícita, tendo em vista a base canônica. Esse, inclusive, foi um dos exercícios que a gente já fez em sala. Então, de fato, o que eu quero encontrar, pessoal, para encontrar os autovetores associados ao autovalor 2, por exemplo, eu quero encontrar quem? Eu quero a matriz T e α para α multiplicado pelo vetor X genérico do R3. Então, isso daqui eu vou considerar XYZ transposta. E isso tem que dar quem? λ XYZ. Pronto. Então, vamos lá. Então, com esse bisu aqui, agora vocês sabem os autovetores associados. Vamos pegar o λ igual a 2, o primeiro. Se λ é 2, então, tem o que? A matriz T. A matriz T é 2, 0 e 1. A gente já confirma. 0, menos 3. 0, 0 e menos 3. Vamos ver se é isso. Aqui. 1, 0, menos 3 e 1. 0, 0 e menos 3. Multiplica o vetor genérico do R3. XYZ. Ora, mas quanto é que vale o alto valor do λ igual a 2? 2, XYZ. Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Estudar o sistema. Então, vamos estudar o sistema. clicar aqui por coluna, soma 2, multiplica 2 vezes X, soma 1 vezes Z. Então, isso daqui dá quem? Está aí o que a gente tem. Que 2 Z é igual a 2. Perfeito. O segundo. X vezes 0 é 0, menos 3Y, mais Z, é igual a 2Y. E, por fim, menos 3Z é igual a 2Z. Ora, observa que, se menos 3Z é igual a 2Z, significa dizer que quem? Aqui, que, o que é que eu tenho aqui? Z é igual a? Z. Ora, se Z é 0, eu substituo na de cima e garanto que Y é 0. Ora, se Z é 0, eu posso substituir aqui. Olha só, 2X igual a 2X é 0. Eu não posso dizer que X é 0. Está bom? Então, de fato, o que é que eu tenho? Eu posso simplificar. Então, eu tenho o que? X igual a X. Claro. Então, quem é meu vetor? Meu vetor é X, 0, 0. Então, o alto valor associado a 2 é quem? Portanto, vou chamar de E, 2, o alto valor, o espaço, o alto valor, vetores associado ao alto valor 2 é, E2, está vendo? É 1, 0, 0. 1, 0, 0. Tá bom? Simples. Faz a mesma brincadeirinha com o menos 3. Mesma brincadeirinha. Em vez de colocar 2 aqui, onde está a rosinha, a gente vai colocar o quê? Menos 3. E vamos fazer a mesma coisa, a conta. Quando a gente fizer essa mesma conta, a gente vai chegar exatamente que o Y é a variável independente e Z e X são 0. Então, tá? Fazendo o caso R, fazendo de forma análoga. O que é que a gente chega é o seguinte, é E3, é A gente tenta fazer, tá? 1, 0. É substituir onde está o rosa pelo vermelho nas notas. Tá bom? E fazer a continha. É de 1, 0, 1, 0. Isso aqui é o E3, ou seja, é gerado por um único um único vetor. Então, esse é o conjunto gerador associado ao alto vetor menos 3. Tá bom? Menos 3. Então, com isso, a gente entrega mais duas atividades para vocês. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Vou parando por aqui.